Olá, Luísa. Eu vou contar uma história pra você. Às vezes, nós fazemos as coisas, mesmo que sem assumir, meio que esperando retorno, sabe? Eu nunca esperei nada de gente, porque eu sei que nunca vem mesmo. Mas eu esperava do céu, porque eu sei que Deus é justo e vê tudo. Mas o que eu ganhei em troca do tanto que eu fiz por aquele povo, foi um trauma, que não só me impediu de fazer o que eu fazia antes, como muitas outras coisas do bem que eu fazia. Isso porque depois daquilo que eu passei, eu sequer consigo manter minha cara na rua à noite, mesmo depois de tanto tempo. Eu era de um grupo de orações da minha igreja, numa época em que a renovação carismática católica era uma febre no Brasil. Vocês devem se lembrar, Padre Marcelo estava em alto com as músicas do primeiro CD dele, tocando em todos os rebanhões pelo Brasil. Nosso grupo de orações inflamava. Eram bênçãos atrás de bênçãos. Ele foi o primeiro da cidade. Os católicos mais antigos viam a gente com olhos desconfiados. E confesso que demoraram para entender, mas era de outro mundo. O Espírito Santo se fazia presente em todas as nossas reuniões. Me arrepio só de lembrar. Mas o inimigo trabalha, Luísa, de forma muito ardilosa. Nosso grupo tinha missionários e cada um ajudava de alguma forma a comunidade. Eu sempre ajudei em pastorais na igreja, mas quando comecei a participar dos grupos de oração, passei a me engajar mais nos trabalhos do grupo e acabei virando voluntária no Asilo de São José, que fica ali no meu bairro mesmo. Eu tinha uns 30 anos naquela época, nos anos de 99, 2000. Luísa, eu era uma moça linda. Trabalhava numa escola de secretária e estava noiva. Estava indo tudo muito bem na minha vida, até que eu passei pelo que passei. E depois tudo mudou. Eu posso dizer que fiquei cara a cara com o próprio encardido. Eu não saía mais do asilo. Quem lida com isso sabe que trabalho voluntário pode consumir uma vida. Eu ia pra lá todo dia à noite, porque o sacolão do meu bairro dava alimentos que não vendiam pra gente. E como era inverno, nós preparávamos um sopão pra população mais pobre. Eles passavam no asilo e jantavam, ou buscavam a sopa nos seus potinhos. Depois eu passava em cada quarto e via se estavam bem, se tinham feito a higiene. É incrível como esses idosos esperam tão pouco da gente. Às vezes, eles ficam tão felizes com um simples sabonete, por exemplo, que ganham de presente. Muitos são jogados lá, Luísa, e não veem a família nunca mais. Aquilo me consumia, sabe? E passou a afetar até meu relacionamento. Mas eu achava que tinha um chamado, que precisava ajudar aquelas pessoas. E o Jô, o meu noivo, até que aceitava bem. Mas tinha lá no asilo um senhor chamado Zé Lopes. Ele era um senhor com seus 75, 76 anos, muito ativo. Ele andava o dia inteiro pela rua, aprontando. Era um senhor pequeno, magrinho, mas que tinha a fama de ficar baixando as calças pras meninas na rua. E o que tinha de gente querendo espancar ele, não tinha nem como contar. Até pedrado ele já tinha levado. Ele não obedecia as ordens de chegar até as 18. Era boquirroto, respondão. Não tirava os palavrões da boca e era agressivo também. Eu tinha medo dele, apesar de nunca ter me feito nada, além de malcriações. Numa noite das tantas que ele não chegou cedo, nós ficamos realmente muito preocupados, porque foram no asilo dizer que ele estava bebendo mais cedo e que tinha arranjado confusão na quadra do bairro. Estava tão fria aquele dia, Heloísa, que não tinha uma alma viva na rua. Meu noivo estava de 3 às 11 e meu irmão na casa de saúde com o bebê dele. Eu não tinha ninguém, então eu fui chamar o Alexandre, o rapaz que zelava a igreja, para me ajudar a achá-lo. Andamos por mais de uma hora, perguntando nos arredores da quadra, batendo nas portas, mas ninguém tinha visto ele à noite. Saímos do perímetro do bairro e fomos para a área mais rural, porque ele costumava ir lá com algumas meninas do bairro, que infelizmente se mostravam para ele, para ganhar os seus trocados. Por isso ele vivia sendo ameaçado e nós morríamos de medo. Aquela área rural era uma rua de terra batida, longa e cercada por pastos. À margem dela, corria um trilho de trem, onde em seu final havia um túnel. Depois dele era outro bairro, um bem mais moderno que o nosso. Nós não chegaríamos no túnel, era muito longe, nós estávamos a pé, além do frio que estava cortando. Mas nós andamos por mais de 30 minutos, até chegar numa casa conhecida como da Dona Maria Cabrita. Eram as 8 da noite. Gritamos da porteira até que ela atendeu. Quando eu perguntei do seu Zé, ela me xingou, disse que não tinha visto o capeta aquele dia e bateu a porta na minha cara. Alexandre falou que era porque a filha dela se rabichava com ele, vai saber. Resolvemos voltar. Eu não estava aguentando mais de frio. Próximos da pinguela do ponto final, Alexandre apontou para a margem do córrego, abaixo de nós. Seu Zé estava lá, abaixado de cócoras e balançando, mais ou menos uns 8 metros abaixo de mim. Eu gritei o nome dele, que virou só o pescoço. Estava escuro, mas o jeito como ele me olhou me apavorou, cruiscredo. Vamos descer, Alexandre. Vamos pegar ele. O coitado estava só com uma camisa de malha. Alexandre voltou, porque já estava na metade da pinguela e foi pela lateral do barranco para ajudar ele a subir, enquanto eu fiquei de lá mesmo olhando seu Zé. Ele parecia estar comendo alguma coisa, não dava para ver o quê. Só sei que estava de cócoras e mastigando. Alexandre estava quase lá, quando eu vi que por trás do seu Zé, numa espécie de parede de tijolo que ficava uns 3 metros do córrego, tinha alguém, ou algo muito grande. A princípio, parecia alguém se aproximando, uma sombra que aumentava. Vai nos ajudar, eu pensei. Podia ser alguém vindo pelos gritos que nós demos chamando ele. Mas então, seu Zé virou o pescoço que antes estava virado para mim, todinho para trás. Ele então se encurvou no chão. Nossa, eu me senti tão mal nessa hora, mas tão mal que eu bambiei na ponte. Segurei um fio de ferro que funcionava como corrimão lá, para não cair no córrego, porque até podia morrer se acontecesse algo. Ele era raso. Quando consegui me equilibrar de novo, seu Zé estava em pé, dando a mão para Alexandre. Mas atrás daquilo que parecia os fundos de uma casa, aquela parede de tijolos, estava aquilo. Uma sombra disforme, mas com olhos vermelhos. Olhos que se direcionavam para o seu Zé, gente. Eu estava gelada, mas não era do frio. Apertei uma medalha de São Bento que eu carregava no peito e comecei a rezar. Minhas pernas não obedeciam para andar na pinguela, mas passo por passo eu fui conseguindo me adiantar. Hoje, se eu pudesse explicar como era, eu diria que é como quando você dorme sobre as pernas e não as sente depois. Mas parece que a oração me movia. Quando eu consegui pisar no chão de novo, eu estava sozinha. Alexandre havia varado na outra rua com seu Zé. Eles cortaram por trás daquela parede de tijolos lá embaixo que dava na rua que chegava na beira do córrego. Alexandre depois me falou que tinha dito que faria aquilo, mas eu não ouvi nenhum segundo. Sentindo novamente minhas pernas, eu apertei os pás sem parar de rezar nem um minuto, porque o desespero estava ali comigo. Na esquina, eu cruzei com Alexandre e ele estava mais branco que eu. Misericórdia, Paulina, olha como que está o seu Zé. Você viu o que eu vi? Eu ficava perguntando para ele. Vi sim, dizia ele, achando que eu estava falando da mesma coisa que ele, que era o seu Zé, comendo algo estranho. Mas eu estava falando da sombra, do olho vermelho e aquilo ele não tinha visto. Seu Zé estava sentado na calçada da rua principal quando eu o vi. Eu pensei que não dava para gelar ainda mais, porém o velho homem estava com a cara lambuzada de sangue e um cheiro podre de rato por todo o corpo. Estava comendo alguma coisa podre, Paulina. Seu Zé precisa ir para o hospital agora, Alexandre ficava falando. Eu demorei para voltar a mim. Estava passando mal com aquilo tudo. Mas nessas alturas, Alexandre já tinha chamado a ambulância e levado seu Zé para a casa de saúde. Ele estava completamente fora de si. Eu não sei dizer o que aconteceu com a minha vida depois, Luísa. Não sei se foi o que vi ou coincidência mesmo. O povo do bairro ficou inventando que eu só vi o seu Zé lá porque estava de casa com o Alexandre e que nós nos encontrávamos depois da pinguela. Meu noivo não compreendeu aquilo e acabamos rompendo. Alexandre seguiu a vida dele. Casou. Eu não. Eu passei a depender de remédio para tudo até hoje. Remédio para dormir à noite e depois para ficar acordada de dia. Em 2010, fui diagnosticada com síndrome de ansiedade generalizada e desde então, trava uma luta contra a depressão. Larguei tudo da igreja porque não me ajudaram quando eu era atacada inocentemente. Eu sei que Deus não me abandonou. Eu sei que Ele nunca faria isso. Mas quem se destina a fazer suas obras está fortemente sob ataque do mal e precisa se cuidar. Eu não estava preparada para isso. Eu soube da morte de seu Zé Lopes anos depois. Simplesmente apareceu morto na rua. Até hoje eu tenho pesadelos daquela noite. Eu não sei o que era. Nem quero saber. Só sei que aquele homem não andava sozinho no mundo como pensávamos. Acho que Ele nunca andou. Que está escrito. E assim... Está dentro. É. Pasou truste. Esscreva. Percevação. Simplesmente. E assim... É. Para que seja... Para que seja... Percevação. Percevação. Amém. Amém.